Senhoras e senhores Senhoras e senhores A gente acaba de voltar de São Francisco San Fran Mais uma vez a gente foi convidado pra ir pro evento da Samsung e cobrir os lançamentos Dessa vez foi diferente porque nós não fomos só nós dois Cê viu meu vídeo lá do Galaxy S20 Plus e Ultra Cê viu que teve uns tracamais ali, umas imagens bonitinhas que apareceram A gente levou um diretor de produção audiovisual mesmo, de verdade, profissional da área Ele tá uma produtora no Brasil Ele trabalha com isso É, é Cê já deve ter visto alguma coisa que ele produziu São Francisco é uma cidade muito diferente O que eles transformam em atração turística? Uma ponte e alcatraz É uma ponte ou prisão Estados Unidos é a Disney Uma ponte e um presídio Não tem nada na cidade Eles inventam uma coisa pra transformar em atração turística Pra fazer a galera dar essa dinheiro pra ir lá Então certo Mas a gente foi conhecer? A gente não foi conhecer Porque a gente foi lá pra trabalhar Então, meus amigos, a gente passou a nossa vida no hotel Era um quarto com antessala com lavabo pra cê receber os outros ali Era tipo a suíte Deram pra gente a suíte porque a gente precisava de uma antessala pra transformar em estúdio Pra não ficar tipo aparecendo a cama no fundo quando a gente tá gravando um vídeo, sabe? De apresentação de produto muito importante Isso daqui virou um estúdio Aí a gente trabalhava aqui E o bom é que a gente teve o Bruno com a gente E esse quarto aqui tem um lavabo Então eles não precisam usar o nosso banheiro, entendeu? Então a gente pode bagunçar do tanto que a gente quer Porque a gente sabe que ninguém vai precisar usar enquanto você tá trabalhando aqui Não só isso, tem uma televisão ali que a gente usou pra iluminar as coisas Porque eles também tem uns takes tipo esse A gente queria colocar, fazer uma imagem do celular Passando assim, mostrando os detalhes dele Aí a gente queria umas luzes no fundo pra dar a ideia de movimento Aí a gente ligou a televisão num vídeo do YouTube Num vídeo que ficava piscando os trecas atrás Aí a gente montou o celular em cima da garrafa d'água com a garrinha que a gente tinha E aí a gente veio com a câmera, colocou as luzes assim, veio com a câmera e... Então aqui a gente tem agora o nosso banheiro Esse é o nosso banheiro de fato E foi aqui que foi feito o teste de água É, o teste da água foi feito nessa banheira aqui A Nilce ficou aqui dentro com a câmera jogando água em mim De novo! Era uma pessoa E aqui o Bruno passou a noite editando Esqueceu E ele deixou um monster aqui, imagina! Isso daqui virou estação de edição E ficou um computador aqui e o outro na outra mesinha A gente meio que editou a quatro mãos ao mesmo tempo Ficava trocando arquivo Mas você não sabe a correria que foi É, mas o Leon Porque ele e o Bruno ficaram fazendo os takes, filmando os celulares E eu saí com a Gabi A gente largou o Leon e o Bruno fazendo imagem lá no hotel Viemos comprar um óculos porque eu tinha esquecido o meu E aí a gente aproveitou pra ter os leões marinhos Vocês sabem que eu gosto muito de leões, não é? Tá vendo? Eu não esqueço de você Por onde eu vou eu tô pensando em você Tenho meu leão da terra e eu fui meus leões marinhos Eu fiquei trancado no quarto gravando Quando a gente precisava de uma mão a mais pra segurar uma luz Pra dizer, cadê a Nilce? Tá passeando Mas a gente não ficou só no hotel É maldade falar isso que a gente ficou só no hotel Não, não Eu fiquei... Não, a gente saiu pra filmar na ponte Vai ser uma vez pra filmar na Golden Gate Bridge E é o principal ponto turístico de São Francisco A ponte é linda E o pôr do sol de lá é sensacional O céu ficando laranja, as coisas ficando lindas E a gente fez as principais imagens do filme lá O pôr do sol é outra coisa que não merece turismo, tá? Como não? Você não construiu, tá de graça da natureza Você só tá bem localizado Vamos deixar um negócio bem claro aqui O critério pra turismo Tem que ser uma coisa sem propósito nenhum Não faz o menor sentido isso, gente Não é bobagem A não ser... A não ser atrair turista Tem que ser um Cristo Redentor Tem que ser uma Torre Eiffel, não é mesmo? Uma estátua da liberdade Pra quê que você coloca a estátua flutuando no meio da água, né? Pra quê? Pra nada, pra turismo Ai, merece... Toma aqui o meu dinheiro Agora a ponte, um presente E aí beleza, a gente foi pro evento A gente tomou aquele choque quando disseram que o evento todo da Samsung tava sendo filmado com o Galaxy S20 Eu achei aquilo sensacional, muito obrigado Iríamos nós, a Matran Kese, Giovanna Lancelotti e a Anitta A gente conheceu a Anitta Foi muito engraçado porque a Anitta encontrou com a gente e ela assiste o YouTube Ela falou, ah, não foram vocês que fizeram a máquina de peido? Eu falei, não Porque ela confundiu a gente com Iberê e a Mari Vocês fizeram a máquina de peido alguma vez? Esse daqui foi o rapaz e a moça loira É uma bazuca de pum A Anitta chamou de máquina de peido É, a Anitta assistiu vocês E a Anitta assistiu vocês Iberê e Mari Não, ele já fez uma almofada de pum E uma bazuca de pum Pegou quase 4 milhões de views A gente já fez alguma coisa de pum Eu vou colocar coisa de nerd pum Pum de baleia morta Mas não tem nada a ver Pum de baleia morta no Cadê a chave Cadê a chave e pum Pode pesquisar e assistir o pum de baleia morta Então a gente descobriu que a Anitta não tinha a menor ideia de quem a gente era Pelo menos a gente esclareceu ali uma dúvida Agora que nós já somos amigos da Anitta A gente ainda voltou pra experimentar o Galaxy Z Flip Porque a gente foi pra fazer a cobertura do 20, da linha 20, do S20, S Ultra, S Plus Só que aí anunciaram o flipzinho Flip Que ele é sensacional né gente Não, só que Feeling de nostalgia De quando você tinha o celular Que você podia desligar a cara das pessoas fazendo esse movimento aqui Mas ainda assim o acesso ao flip ainda está bem limitado Muito limitado Pode até ver da galera aí dos americanos, dos gringos Todo mundo filmou no mesmo lugar Colocaram todo mundo na sala e tinha tipo 5 ou 6 E cada um pegou a sua vez ali pra fazer imagem e tal Então você não tinha o dispositivo pra usar Na verdade cada pessoa teve acesso ao dispositivo mais ou menos meia hora Meia hora Mas a minha ideia é depois quando eu tiver tempo pra testar o Galaxy Z Flip Esse tipo de coisa Eu vou fazer um vídeo só dedicado a ele É porque esse ficou bem corrido e eu não pude testar tudo que eu queria Fiquei muito impressionado pelo fato de ele ser colocado na tela de vidro no celular dobrável Eu achei que fosse totalmente impossível O Galaxy Fold não tem isso, o Motorola Razr não tem isso Eu falei assim, vidro não dobra, celular dobrável nunca vai ter tela de vidro A gente sempre vai ter que tomar mais cuidado com ela Porque ela vai ser de plástico Não Eles enfiaram a tela de vidro É vidro, tá? Você pega, é vidro Eu vou esperar A gente ter acesso a ele É, tipo assim Com tempo Igual a gente teve com o S20 Porque com o S20 também a gente teve 3 dias usando o celular pra poder fazer o vídeo Não foi só tipo meia hora A gente teve bastante tempo pra testar Eu vou esperar Eu tenho uma oportunidade de fazer isso com o Z Flip Pra eu poder falar dele também Ele é impressionante Eu não sei explicar a sensação que é de você usar aquilo De parecer que você tá segurando um dispositivo que parecia impossível Há 2, 3 anos atrás Fazer um dispositivo dobrável é extremamente complicado Pra tudo ali você tem que desenvolver uma engenharia nova Até o dispositivo de abrir e fechar A dobradiça dele O esforço de engenharia que tem pra fazer aquele treco Principalmente do Galaxy Z Flip Que você consegue deixar ele aberto em qualquer posição Ele para em qualquer momento que você quiser Não é só abrir e fechar É um negócio assim É insano Eu não consigo imaginar o esforço de engenharia que é pra fazer só aquela dobradiça Não só isso Mas o tal do vidro dobrável Vidro não dobrava gente Até ano passado vidro não dobrava Agora dobra O Fold foi pra demonstrar a tecnologia de fato Eles conseguiram fazer um celular com tela dobrável Mas agora eu acho que o Flip É aquele celular que vai sedimentar uma categoria Tipo o iPhone foi com smartphone Tinha smartphone antes do iPhone Só que o iPhone foi aquele smartphone que sedimentou a categoria Que é basicamente um quadrado com uma tela inteira na frente Existiam outros smartphones com outros formatos Com teclado e coisa do tipo Com joystick e... Blueberry né? Blueberry Como é que era o nome? Ostavo! Como é que era o nome? Blackberry Blackberry Era black não era blue É Mas era blueberry É tudo fruto daqui do norte É amora Com essa coisa de celular dobrável A gente viu o celular de uma empresa chinesa Eu esqueci o nome agora Que foi até o primeiro a ser lançado no mercado Que ninguém recomenda a compra dele Que fala que ele não funciona direito Aí depois você teve o Galaxy Fold Que vendeu bastante Inclusive na Coreia esgotou e coisa do tipo Nossa O Fold ainda parece que não tinha definido categoria Porque o Fold tinha várias coisas ali Que a Samsung estava testando pela primeira vez Tem uma tecnologia impressionante naquele celular Só que o Flip O Flip vai definir categoria O Flip tem umas coisas ali A Samsung acertou No tamanho da bateria Na minha opinião No tamanho da tela No tamanho da tela No posicionamento das câmeras E na tela de vidro E também no tipo de dobradiça O Flip consegue ficar parado na posição que você deixar Então se você estiver fazendo uma videoconferência Você pode apoiar o celular assim na mesa Abrir ele O ângulo assim Só pra ficar Só pro seu rosto ficar no vídeo E aí você pode ter a videoconferência Sempre que ficar apoiando o seu celular nas coisas E você pode usar isso pra tirar selfie também Você deixa montar em cima de algum lugar Enfim Quando você pega esse QT1 Um dia vai ficar muito barato Um dia vai ficar muito barato Você já começa caro Ele já tá mais barato que os outros Não, não Já caiu Já é mais barato que o Motorola Razer Já cortaram 120 dólares em cima do preço do Motorola Razer A tendência é cair ou ser aplicado em outras categorias E o Motorola Razer tem uma tela que não é de vidro Tem um processador inferior Tem uma bateria inferior Enfim Eles colocaram tudo melhor E já baratearam Pra um celular que tinha sido anunciado há uns meses atrás No período de alguns meses É muito rápido O negócio já melhorou E já caiu 120 dólares de preço Pra você ter um celular dobrável Então tipo assim É muito rápido Eventualmente vai chegar na mão de todo mundo Vai ser doido, cara Vai ser doido É um novo passo Tipo assim Esse celular aqui Tem um limite do tamanho dele Do formato dele Porque ele não dobra Você não consegue mudar o formato A partir do momento Que você conseguir mudar o formato do celular Na hora de guardar E poder dobrar ou desdobrar Na hora de usar Tem que dobrar em três Colocar no bolso da camisa A quantidade A quantidade de possibilidade Que isso abre Em termos dos dispositivos Que a gente vai ter no futuro No momento em que a forma Que você guardar ele Não for a mesma Que a forma que você usa ele Imagina, no futuro Você pode ter um treco no braço Um relógio aqui Na hora que você vai falar com alguém Você pluf, pluf Ou você pode fazer uma bolinha de vidro Tipo Amassou o celular Botou no bolso uma bolinha As possibilidades que abrem A gente sabe Enfim Enfim